Brigadeiro de mídio! Começou a temporada de receitas juninas. Aqui é o Adensina e vamos lá! No liquidificador coloque uma latinha de mídio verde, que na verdade é amarelo, né? Depois, uma caixinha de creme de leite e bata tudo. Agora vamos peneirar essa misturinha para retirar essa casquinha do mídio. Acrescente uma caixa de leite condensado, uma pitada de sal. O sal vai ajudar a realçar o sabor. Misture e leve a fogo médio. Continue mexendo até chegar no nosso ponto de brigadeiro. Quando ficar nessa textura de pasta, ficar mais firme e não cair com tanta facilidade da colher. Passe para o prato e deixe esfriar. Para enrolar, unte as mãos com um pouquinho de manteiga se necessário. E está pronto! Fica com um gostinho de pamonha. Aqui é o Adensina e me siga para mais receitas. Adensina e me siga para mais receitas.